Passando então de imediato ao próximo painel, que traz como tema modelos de gestão pública para o Brasil, como debatedor deste painel, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, e convidamos para subir ao palco o ilustre painelista administrador César José de Campos. César José de Campos, possui graduação em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso de especialização em gestão do conhecimento e inteligência empresarial, mestrado em engenharia de produção na área de concentração de gestão e inovação, desde 2013 é coordenador geral do programa Delegacia Legal do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de administração com ênfase em administração, gerência de projeto, administração de recursos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas, Delegacia Legal, Segurança Pública, Polícia Civil, Gestão do Conhecimento e Políticas Públicas. Também convidamos para subir ao palco o ilustre painelista administrador José Antônio Campos Chaves. José Antônio Campos Chaves é ex-conselheiro do CRA Minas Gerais, MBA Capital Markets, MBA Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, DBA Corporate Governance and Sustainability, professor convidado do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, professor convidado de Governança Corporativa do IBMEC, consultor para diversos programas financiados pelo Banco Mundial no Brasil e no exterior, sócio da Ecotrade Consultores Limitado. Informamos mais uma vez que as perguntas devem ser enviadas através do aplicativo do evento no seu celular, quem ainda não baixou o aplicativo, 15º FIA e busque por perguntas. Nós passamos de imediato então a palavra ao debatedor deste painel, o administrador Wagner Siqueira, presidente do CFA, para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Modelos de gestão, é claro que estamos todos ansiosos para ouvir os panelistas. Moderador modera, né? Mas eu gostaria de ficar, de dar apenas um pequeno intuito teórico, que é fundamentalmente prático. A democracia pressupõe duas variáveis, duas dimensões fundamentais, as instituições e os costumes. Quando as instituições e os costumes funcionam adequadamente, temos modelos de gestão nas organizações, nas sociedades, processos democráticos consolidados. Certamente, pensamos logo nos países nórdicos, né? Hoje, se lembrarmos há muitos anos atrás, os países nórdicos não eram tão bons assim nas suas instituições e nos seus costumes. Instituições e costumes funcionaram e construíram democracias estáveis, permanentes, estabilizadas efetivamente lá. Há países que têm boas instituições, mas péssimos costumes. Porque têm boas instituições, conseguem corrigir ou consertar ou conformar os maus costumes. Certamente, podemos pensar num país, por exemplo, como os meus avózinhos, a Itália, Máfia, Brigada Vermelha, Aldo Moro, Batiste, todas as questões que temos em relação a isso. Línguas diferentes, inclusive. Espanha, Portugal, vemos a situação hoje, situação na área da Cataluña, na Espanha, instituições, as instituições conseguem segurar os maus costumes. Há países que têm bons costumes e não têm boas instituições. E quando pensamos que os bons costumes seguram as maus instituições, seguro sim. Poderia dar um exemplo, sei que há discordância nesses casos. Os bons costumes praticados nos Estados Unidos faz com que a instituição do regime presidencialista no mundo seja o único caso que razoavelmente dá certo. Antigamente, Mauro, eu falava isso com mais segurança. Agora, depois do Trump, estou começando a ter algumas dúvidas. Mas os bons costumes americanos, historicamente, desde as 13 colônias, seguram a má instituição que tem, que é o regime presidencialista. Há países que têm péssimos costumes e péssimas instituições. Não preciso dizer qual. E são as instituições, junto com os costumes, que se fecundam reciprocamente, gerando-se ilergia positiva ou negativa. Não há modelo de gestão que não considerem as instituições em sinergias com os costumes. Ou os hábitos, como o Joel sempre me corrige. Os hábitos, os costumes, a maneira de ser. Efetivamente, se falou aqui na abertura muito em sementes. O livre-arbítrio de escolhermos as sementes e que vai determinar, portanto, o que vamos escolher. O que nós não falamos é que, efetivamente, se não tiver um terreno árido, fértil, se o terreno for árido, os maus costumes e as más instituições acabam realmente se mantendo como são. O que nós estamos falando é que precisa mexer os maus costumes e corrigir as más instituições para que a gente possa transformar esse deserto árido em um solo fértil para que possa vigir uma nova construção na sociedade brasileira, de erros que se repetem. Uma sociedade que não aprende com a experiência está condenando o seu futuro inexoravelmente. Uma sociedade em que a justiça é de privilégios. Efetivamente, não há como se falar em democracia, porque ela sempre vai manter o privilégio. Uma sociedade que se organiza na forma em que se organiza nós. Vamos ver os dados, vamos ver a discussão, vamos ver o debate. Esse moderador vai aprender certamente muito, como todos aqui, com as exposições feitas pelos nossos panelistas. Muito obrigado. Vamos ao... Obrigado. Bom dia a todos. Estou falando no lugar certo aqui? Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar participando do FIA. E quando o presidente coloca essa busca de equilíbrio, ou um casamento, ou um distanciamento entre instituições e costumes, ele já me deu uma missão anterior de trazer uma pesquisa de benchmarking, que é a única forma de nós tentarmos entender por que o Brasil não decola. Ou, às vezes, decola, como vocês vão ver, e, de certa forma, tem que aterrissar de cabeça para baixo de novo. Parece que é um ciclo vicioso, que é exatamente decorrente de péssimas instituições e péssimos costumes. As transparências que eu trouxe agora falam sozinhas, porque foram a partir de um estudo, uma pesquisa de benchmarking, que vocês vão perceber, mas eu vou ter que começar esse debate a partir de onde nós terminamos no Congresso Mundial de Administração de 2015, presidente, na qual o tema que me foi atribuído foi governança e sustentabilidade. E essa continuação mostra a tragédia que nós estamos vivendo por causa dessa questão da péssima combinação entre as instituições e a qualidade dos nossos costumes. Naquela época, eu trouxe essa transparência que está compartilhando, ela vai durar mais ou menos uns cinco minutos, para lembrar aqueles que aqui não estiveram. Nós estávamos vivendo, retratando o momento das pedaladas do subprime nos Estados Unidos, em que praticamente quebrou a economia americana naquele momento. quebrou General Motors, quebrou Ford, quebrou vários bancos quebraram, vários bancos seculares não existem hoje, Arthur Anderson não existe hoje, uma empresa de auditoria de 1900, e assim como vários bancos desapareceram. As pedaladas do subprime no Brasil foram abafadas pelos péssimos costumes dos nossos políticos com o lançamento pré-sal. O lançamento do pré-sal foi feito com uma plataforma de valorização, uma coisa bem topeniquim, de propaganda política. E nesse mesmo período, logo a seguir, a Standard Pulse comete um erro histórico na sua carreira de agência de risco e dá o investment grade para o Brasil, quando o mundo inteiro estava em recessão. E o nosso presidente Lula diz que aquele tsunami que abalou a América, que abalou a Europa, chegaria aqui como uma marolinha. Quem não se lembra da marolinha? A marolinha está ali representada no gráfico da Bovespa, aquele gráfico laranja que aí está, a marolinha que resultou na economia brasileira. Até então, a economia americana caiu rápido, se ajustou, ajustou o pouco que eles tinham a ajustar em nível das instituições, porque os costumes eram bons, e a economia americana conseguiu se recuperar, seguindo aquela trajetória da linha vermelha. A Bolsa de Valores do Brasil retrata a economia nesse sentido aí. O Brasil ignora a crise e inventa algumas artimanhas. A Europa e os Estados Unidos promovem ajustes rigorosíssimos. Não estou falando só de taxa de juros, não. Ajustes mesmos. O lançamento do pré-sal foi outra artimanha, depois da descoberta, o lançamento dele, em grande estilo, com conteúdo nacional, direito de conteúdo nacional, todas as coisas retrógradas possíveis para atender aos interesses corporativos que nós vamos falar daqui para frente. Nesse meio termo, outro equívoco é cometido pela revista The Economist. publica a capa que o Brasil decola. O Brasil decola. O mundo ainda estava meio cego à propaganda e ao aparelhamento estatal que nós vivíamos aqui. Vivíamos? Não, ainda vivemos. A reação brasileira, ela vem com a política de swap cambial, que vocês lembram, com o gelamento do dólar, que teve um custo fantástico para nós hoje, no serviço da dívida. Nós andamos trocando o dólar, comprando dinheiro caro no mercado, a preços de taxa de juros do Brasil, para poder manter estoque de dólar e dar uma aparente sensação de que a coisa está bem. E o famoso Bolso Empresário, que vocês conheceram. O Bolso Empresário, o ápice do Bolso Empresário, no seu final, está sendo dado agora com o grupo JBS. Naquele momento em que o BNDES pegou o dinheiro subsidiado do Tesouro e repassou para fazer os campeões nacionais. O Odebrecht, JBS e outros, que não é o caso de comentar aqui. É uma política, então, de favorecer os amigos, os maus costumes, predominaram sobre as instituições. A tradição que nós vamos ver na história desse gráfico e dos gráficos seguintes é a política do compadrio. Ou seja, aos amigos tudo, ao povo, a gente vai deixando como faz possível. Nós temos ali a nova matriz econômica, criada pelo governo para tapear essa nova matriz econômica. Aí sim, a de economia se reagiu na frente. Com essa capa, com a seguinte questão, o Brasil postura perder? Ela corrigiu. E o FMI, nesse mesmo período, adverte o Brasil, formalmente, e a coisa continua. As pedaladas são denunciadas, as pedaladas foram denunciadas, aí sim, houve uma ruptura. De fato, começou um processo de ruptura. A Lava Jato é defragada um ano depois para chegar ao momento em que nós vamos começar a nossa palestra de hoje. O relatório Sinara Policarpo foi divulgado. Vocês estão lembrados da economista-chefe do Santander que foi demitida a pedido da presidente Dilma? Porque divulgou um relatório para os clientes contando a verdade? Pois é. Felizmente, a Justiça do Trabalho corrigiu o erro dela. Ela recebeu uma boa bolada de indenização. Então, nós vamos continuar com o downgrade. O downgrade marca o momento em que a Standard Plus rebaixa o grau do Brasil e as outras agências em seguida também. Aí nós mudamos de patamar. Nós vamos, então, trabalhar daqui para frente no que nós podemos chamar, a partir de agora, do sequestro do Estado pelos interesses organizados. Que é o que aconteceu durante esse período e continua acontecendo até nesta semana. Nesta semana, tivemos uma demonstração fantástica do sequestro, sem juízo de valor, da questão do julgamento do presidente da República. Na verdade, os deputados votaram por causa de um pacotão de 36 bilhões de reais que foi distribuído aos interessados. Inclusive, os interessados do Refis, que muitos deles são políticos, são empresários acostumados a mamar na teta do Tesouro. Então, de certa forma, que interesses de 36 bilhões de dólares ajudaram a completar os votos que o presidente precisava. Ressalvo aqui, sem juízo de valor sobre a questão da legitimidade ou não. Bom, nós vamos agora, para subsidiar os debates nesse painel, simplesmente projetar alguns indicadores. Escolhemos os indicadores de benchmarking, a melhor análise de benchmarking que nós temos que fazer, parafraseando o nosso Mauro, colocando aqui, nós precisamos hoje de benchmarking. Precisamos de benchmarking fundamentado em diagnósticos, em estratégias e indicadores de altíssimo nível. O ranking global de competitividade do World Economic Forum, no qual o Brasil é representado por grandes empresas, nós fizemos uma comparação de 140 países no ano 2012, que é exatamente no momento em que estoura ali aquela crise aos nossos olhos. O Brasil ocupava a 40ª posição no ranking de competitividade mundial. 40ª, perdão. Essa posição, em 2017, esse ranking de 2017, ele reflete números de 2016, ele chama 2017, mas reflete números de 2016. Então, nós migramos, nós mudamos de companhia, nós estávamos em boas companhias, na posição de número 48, e pioramos um pouco a nossa posição, um pouco, não muito, para a 80ª colocação. Agora, vamos desmembrar isso para entender, para que possamos entender em que pontos, em que pontos nós fracassamos. aí vocês vão entender por que essa associação que o presidente Wagner fez aqui é tão importante para a nossa vida e para o nosso futuro. Nós vamos fazer uma passagem agora por índice econômico, educação, de uma forma mais rápida, porque os números falam por si só. Esse índice do World Economic Forum, do World Economic Forum, ele é composto de 12 pilares. o primeiro deles, obviamente, as instituições, a qualidade das instituições. Os demais que ali estão são indicadores setoriais que comprovam, através da comparação entre 140 países, que são geralmente analisados, o ano passado foi 137, você pode setorialmente, por exemplo, colocar a posição do Brasil em infraestrutura, no setor bancário e assim por diante. Você pode sinalizar em pontos em que o país é competitivo e outros não. O primeiro deles, ética e corrupção. Desvios de fundo público, a rosa posição que nós estamos, na posição número 134. Isso não preciso explicar, eu não preciso explicar para vocês. Quer dizer, a pesquisa foi muito bem feita. Diga-se de passagem, me deixa fazer uma propaganda aqui, Mauro também, chamando a sua atenção. Quem representa o Brasil nessa pesquisa é a Fundação Dom Cabral, contratada pelo World, não é contratada. e outras instituições ajudam a corroborar esses dados. Então, a feita de dignidade deles, eu empresto também a minha credibilidade pessoal. Os desperdícios na realização dos gastos públicos. Nós estamos também na desonrosa centésima, trigésima, terceira posição. Também não preciso explicar para vocês como gastamos mal, mas vamos ter os exemplos daqui para frente, por exemplo, como gastamos em educação, como gastamos em saúde, como gastamos em infraestrutura, que corrobora esses números. Essa palestra, ela tem um número maior de indicadores, para não cansar muito, ela vai ser disponibilizada com os números todos do fórum. E até se eu precisar pular alguma aqui, porque nós também temos que caminhar com mais objetividade. Vocês me perdoem, mas ela vai estar disponibilizada com os indicadores todos, na qual eu não tenho responsabilidade pela autoria, apenas transpus os dados. uma questão fundamental nessa questão dos costumes e das instituições é a forma com que nós formulamos políticas públicas no Brasil. Vocês lembram do Bolso Empresário. Isso mostra o retrato, nós, na posição desonrosa também dos centésimos e vigésimos sétimo lugar no mundo, em qualidade da transparência da formulação das nossas políticas públicas. Isso em qualquer nível. O prefeito de um município, os vereadores, ao fazerem as leis, assim como no Congresso, atende a interesses organizados, conforme nós vamos ver aqui. A população não tem muita representatividade. Talvez chegou realmente, parece que é o final mesmo do nosso presidencialismo de coalizão. A força dos interesses organizados, nós retratamos da seguinte maneira. A melhor metáfora que eu consigo transmitir para vocês é isso. O Brasil precisa, no Plan SAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, ter uma estimativa de gastar 508 bilhões para atingir o nível internacional de qualidade do nosso serviço de saneamento básico. Em todo o Brasil. Nós estaríamos com índices de atendimento compatíveis com países, digamos, sérios. 508 bilhões. Agora nós vamos mostrar para vocês o Bolso Empresário, que foi retratado ali naquela transparência anterior. O Bolso Empresário, criado naquele período de favorecer interesses organizados, ele queimou 520 bilhões. Ele pegou, tirou da economia 520 bilhões. Muitos deles, subsidiados com o dinheiro que o Tesouro buscava no mercado, comprava dinheiro no mercado todo dia para empurrar uma dívida e emprestava juros subsidiados para esses grupos que vocês conhecem, a maioria deles. Está aí a farra, o preço da farra. O saneamento, nós continuamos com índices de quinto mundo. Infelizmente, nesses indicadores que nós estamos usando, não temos indicadores de saneamento, temos indicadores de saúde. O saneamento no mundo normal é uma coisa tão essencial que nem colocaram como prioridade. Mas nós vamos ver aí o seguinte. Outro indicador aqui que eu vou deixar para o César comentar depois é a questão do crime da violência. Também nós estamos na desonrosa posição do centésimo e trigésimo segundo lugar. Não sei explicar para vocês. No ano de 2015, que é a última estatística que eu tenho guardada, nós tivemos 56 mil assassinatos no Brasil e tivemos 43 mil mortes no trânsito. de acidente de trânsito. Então, nós tivemos, na verdade, 100 mil assassinatos, porque as mortes de trânsito acabam sendo assassinatos. Porque a impunidade está associada a todas elas. Como é que você pode ter 56 mil assassinatos num país que não está em guerra? É mais que a guerra dos vintinantes e americanos morreram. No total. No total da guerra. No total. Não, a Síria nem se fala. A Síria é filézinha. A Síria é fichinha. E isso passa normal como notícia do dia a dia. como notícia do dia a dia. Eu estava comentando com o César, no café de ontem, uma vez eu estava na Universidade de Nova York fazendo um trabalho e o reitor marcou um almoço comigo e teve que cancelar o almoço e a secretária ligou. Ele pediu desculpas, porque ele vai ter que representar o governador no enterro de um policial que morreu ontem. No Rio de Janeiro morre um policial a cada dois dias. banalizou. Nos Estados Unidos quando morre o policial o governador vai ao enterro. Tem aquele negócio que a gente vê nos filmes de dar tiro para cima, bandeira, índole nacional, o toque de silêncio. O policial morre a cada dois dias no Rio de Janeiro e às vezes o jornal até esquece de noticiar no fim da semana o que eu quero fazer um resumo. Essa semana morreu mais cinco. É um negócio, a questão da segurança. Agora o setor privado tem que absorver esse custo. Está cada vez mais caro. Você tem segurança para tudo. Não é só segurança cibernética, não. Você tem segurança para tudo hoje. Você tem que comprar seguros. O Brasil ficou caro nisso. Na qual... E o Rio não é o que mais mata. Não, não é o Rio, não. É o Norte campeão. O Norte per capita é o campeão. É. O Rio é o que é notícia mais. É o que é notícia mais. Agora, vamos voltar agora à questão da qualidade da infraestrutura. Qualidade da infraestrutura. O Brasil também está na desonrosa posição. Não combina com o PIB. Nós temos o sétimo PIB do mundo. Nós temos o sétimo PIB do mundo. Estamos nessa posição da infraestrutura. Muito simples. No final do Império, no final do Império, nós tínhamos 9 mil quilômetros, 8.900 quilômetros de ferrovias. Todas privadas. Em 1950, nós tínhamos 28 mil quilômetros de ferrovias, todas privadas. Quando foi feita a estatização, em 1950, nós tínhamos esse número. Hoje nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias. passados 60 anos, 65, 67 anos. 60 anos se passaram entre o Império e 1950. 50 anos. Passados 60, nós temos o mesmo número. Então, a presença, a tradição da presença do Estado, esse conluio, ou quando há o conluio do Estado com o privado de má qualidade, nos leva de volta ao argumento desenhado pelo presidente que serviu de base para nós trabalharmos aqui. A qualidade das instituições, a qualidade dos costumes. Esse casamento é perverso. Eu vou pular alguns indicadores aqui, que vão estar disponíveis para vocês, porque eu já recebi um sinal aqui que eu estou abusando. Mas só para dizer para vocês, a telefonia móvel, que já nasceu praticamente privada, já colocou o Brasil em uma posição não tão desonrosa. Andamos muito mais rápido. Embora a regulação seja muito deficiente, que te obriga a ter várias ligadas, mudar de operadora todo dia, mas o mercado vai acabar se ajustando. Nós vamos dedicar um pouco mais de tempo aqui. equilíbrio orçamentário federal no ambiente macroeconômico, que é um pilar fundamental para nós aqui no Brasil. Nós estamos aí também muito mal posicionados, vocês vão entender por quê. Estou projetando aqui o orçamento executado da União de 2015. São dados oficiais. Oficiais e auditados. O serviço da dívida nos consumia 42% do orçamento público. ao passo que a Previdência Social 22% sobra para transferir os municípios e os estados menos de 9%. Isso mostra o estágio em que a gente o que sobra para a educação 3,9% o que sobra para a saúde 4,1% e assim por diante. nós somos reféns desses serviços da dívida e da Previdência e que são ambos amarrados a essa questão que foi levantada no início. Aí o projeto 2016, o orçamento executado da União também em 2016. O serviço da dívida aumenta para 45,1%, um momento trágico da economia de ter que comprar dinheiro mesmo no mercado. e a Previdência obviamente cai porque a proporção do dinheiro a proporção só mudou a conta. Os valores se ajustaram porque o serviço da dívida aumentou. Continuamos pagando um país pagador de juros. E agora nós temos um orçamento projetado para a União para 2017. Se isso aí se materializar eu penso que não deve acontecer por causa da restrição de execução de caixa que está acontecendo. A equipe econômica está sentada em cima do cofre. Mas, de qualquer maneira uma projeção de gastos que eu sei foi aprovada pela Câmara dos Deputados. É o número que foi aprovado. O serviço da dívida passa para 50%. Ou seja, nós estamos trabalhando a metade da geração da nossa riqueza para cuidar de uma dívida. Uma dívida que as pessoas não levam a sério. Nós só empurrando. Vamos empurrar para o próximo. A tradição do brasileiro vai empurrar para o próximo. E a Previdência também encurta assim como os outros. Se enxugam não é porque houve redução na presidência é porque a alocação de recursos ficou menor. Ou seja, pressupõe-se que então se houver um aumento de arrecadação ela é porque vai alocar um serviço da dívida. Esse é um momento trágico nosso de resolvermos se a gente quer encarar essa questão. Essa questão, essa relação promíscua que o presidente fez esse alinhamento no início. Esses dados... Bom, eu não estou conseguindo... Bom, deixa eu voltar um outro aqui esse é importante também. porque mostra o tamanho do Estado. Isso aí foi retirado de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo do dia 14 de 1 de 2017. Que mostra como é feita a distribuição das coisas do Brasil. Gente, eu perguntaria aqui quem mora aqui em Gramado mora em Gramado ou mora no Brasil? Mora em Gramado. Então, você olha ali como é a distribuição do dinheiro. Nós temos aí que os municípios têm a menor fatia para muitas coisas, principalmente na distribuição federativa, ele é o filho pobre, o município. Quando no mundo inteiro em que tem uma carga tributária baseada no IVA, no índice de valor agregado, a situação é inversa. Quando você toma um cafezinho em um país que tem IVA, fala assim, o cafezinho aqui nos Estados Unidos, você chega lá o cafezinho em um dólar. Quando você vai pagar, se estiver em Nova York, o cara te dá uma notinha de 1,15. O brasileiro vai acostumar, como assim? Está escrito um dólar ali na tabela? Não, o imposto que você está pagando, meu amigo. É você que paga o imposto. Então, ele tem ciência de que ele paga o imposto. Se você sai de Nova York e vai para Ohio, que o imposto é menor, ele vai pagar 1,12 no cafezinho, porque o IVA lá é menor. Os Estados podem competir de si. Mas o indivíduo sabe que está pagando o imposto. Por quê? Porque a coisa acontece no município. O município não tem que esperar o Estado transferir o governo federal, mandar para ele e usar isso como artimanha política para fazer favorecimentos, para arrumar dinheiro para a obra, dinheiro para aquilo. Não, já vem automático, o dele já está ali. O banco se separa. O banco se separa, no ato ali já vai para uma caixa, vai para outra caixa. O que é Estado, o que é federal, o que é município, o que é distrital, o que tem um distrital também. Então, dessa forma, vocês podem fazer também a mesma comparação com os gastos com saúde, com os gastos com segurança. E os dados da educação são os mais trágicos, porque a educação federal, ela responde apenas por 2,8% dos alunos. e os alunos das universidades federais que correspondem a esse percentual são, geralmente, filhos de ricos que estudaram nas melhores faculdades, nos melhores colégios. A lógica, a questão das cotas, das bolsas, vai minimizar isso, mas não vai refletir. O que a verdade significa o seguinte, é que nós temos o restante da população que é compreendida pelo ensino fundamental com a parcela muito insignificante dos recursos. nós investimos muito pouco na educação fundamental conforme nós vamos ver aqui. Eu queria centrar mais na educação e passar um pouquinho rasteiro pela saúde, mas a educação, a gente entende, até pelo que foi apresentado aqui hoje, previamente, a educação continua sendo o fator-chave. É através dela que a gente consegue fazer a emancipação das pessoas, inclusive essa emancipação em relação aos costumes. Qualidade da educação primária é uma tragédia, eu tenho que mostrar isso para vocês, e eu vou provar seguida com outro indicador que confirma. Nós estamos na desonrosa centésima e vigésima sétima posição de educação primária entre 137 países avaliados em 2016. Nós temos a confirmação do outro índice, que é o índice PISA, que o país é um dos signatários, o Brasil é um dos fundadores, que começou na desonrosa última posição em 2000, de 32 países, ele estava em 32º lugar. Em 2015, em 70 países, estamos na posição número 63. atrás de, na péssima companhia de países que economicamente não chegam perto da gente. Isso é um índice incontestável, são dados do próprio Ministério da Educação, mostra que realmente a educação, para nós, é sempre uma promessa, sempre um argumento político, mas não faz parte do cardápio da decisão. Voltando à educação, a qualidade do sistema da educação também nos remete, comparativamente, a esses 137 países com a posição desonrosa. Agora, dói mais ainda ao administrador que me precedeu aqui nessa tribuna, ao ver isso, a qualidade do ensino da administração. Nós falamos, nós temos grandes escolas, temos sim, temos Fundação Don Cabral, Fundação Getúlio Vargas, INSPER, IBMEC, e uma dezena de grandes escolas que fazem face a qualquer universidade estrangeira. Mas as nossas faculdades, que saem os nossos administradores hoje, e o nosso conselho não tem controle sobre isso, é da pior qualidade possível. É uma fábrica de dinheiro, uma fábrica de ilusão, que o FIES ajudou a endividar. Outro argumento, o FIES também, é também um programa de compadrio, que ele fortalece alguns esquemas. Já estão dizendo que eu posso parar. Eu preciso mais alguns minutinhos? Preciso. Preciso? Vou pular aqui, mas elas estão lá. Custo total com os impostos. Em 137 países, olha como é que a nossa carga tributária se posiciona com relação à competitividade. O que é que o estrago que ela faz no país? São 137 países. Por coincidência, a Argentina, que está faltando um N aí, a Argentina ganha da gente, consegue ganhar da gente. Mas segue o mesmo modelo patrimonialista que nós temos aqui, que é o do fascismo. O Estadão também produziu uma reportagem muito interessante, que vocês podem ter acesso, basta clicar, essa é a carga tributária no Brasil, a carga tributária efetiva de 32% do que a gente produz. isso é insuportável, considerando o que ela entrega de volta. E outra coisa da burocracia também, o tempo médio para se colocar uma empresa em funcionamento no Brasil. Nós também vamos lá para a rabeira do centésimo, trigésimo, terceiro posição. Os números se explicam. Barreiras comerciais mostram também o quanto nós somos pobres. Nós temos um PIB na céssima posição do mundo, mas somos uma economia essencialmente fechada na centésima, trigésima posição. Nós temos aqui, na verdade, exportando grãos. Nós exportamos comodos que não têm valor agregado, não gera riqueza interna. Antes era o pau-brasil. É o substituto do pau-brasil. Na verdade, exportamos. O pau-brasil foi substituído pelo minério, pela soja e pelo milho. Não é isso? Não tem valor agregado. Nós somos exportadores de emprego hoje, vamos falar a verdade. Nós exportamos emprego. Porque nós exportamos produtos sem valor agregado e importamos produtos de valor agregado que geram emprego. Por isso que temos essa dificuldade hoje. As tarifas de importação nossa impedem a competitividade, porque os grupos de interesse mantêm essas tarifas altíssimas. O empresário brasileiro que produz é extremamente protegido do concorrente. E digamos até que ele merece um pouco, porque a carga tributária daqui faz dele uma legião, mas impede que ele se modifique. E o percentual de importação sobre o PIB mostra o tanto que nós somos pobres em termos de intercâmbio comercial. Nós estamos na penúltima posição como percentual de importação sobre o PIB. É muito pouquinho. Nós importamos muito pouco. Por isso que tem tanta coisa pirata no Brasil, que o jeito compra na rua. Importação oficial era praticamente impossível de acontecer, com tanta barreira alfandegária, tanta rotina, tanta norma, tanta legislação para ser cumprida. Outra coisa que nos atrapalha muito e que está sendo corrigida é a questão da flexibilidade da determinação dos salários. O engessamento dos salários através dos acordos legais e sindicais nos colocam também em uma desonrosa posição. Cria dificuldade para as empresas contratarem e premiarem as pessoas, como vocês podem ver. Regra de contatação e demissão também, nós estamos só na frente da Venezuela. Nós temos tanta regra para contratar e demitir uma legislação tão forte e tão difícil de ser cumprida e tão cara que nos coloca nessa posição do lado da Venezuela, do nosso grande vizinho. E ainda o efeito sobre os encargos do trabalho, que nos coloca também na última posição, inacreditável, inacreditável, a questão dos encargos sobre incentivos ao trabalho. Se eu quiser dar um incentivo de produção para um empregado, vai custar tão caro que me coloca na última posição do mundo para incentivar a produtividade. Aceitem ou não, nós estamos em último lugar nesse quesito em 137 países. A acessibilidade a custos financeiros, nós já tivemos uma demonstração aqui, o que é que o mercado financeiro faz com a gente, que é o interesse mais organizado do Brasil, mais bem organizado é o mercado financeiro. Hoje nós estamos pagando um boleto aí, o tal do boleto, que só o Brasil que paga isso. Porque é um dinheiro, o seguinte, ele devia nos pagar por usar o nosso dinheiro para girar com ele no overnight. No entanto, ele cobra para a gente para passar com o dinheiro nosso no overnight. É só o Brasil que tem isso. Está ali, acessibilidade aos custos e serviços financeiros. Isso é só um exemplo, imagina a taxa de juros, a nossa taxa real de juros. A disponibilidade de capital de risco no Brasil também é outro destaque, nos coloca também em uma desonrosa posição. Um país que precisa investir, mas a tradição de investimento de risco é muito baixa. A solidez dos bancos, por outro lado, nos coloca em uma posição super honrosa. Nós estamos em 26º lugar entre os bancos mais sólidos do mundo. esses bancos que têm o poder de nos cobrar para dormir com o nosso dinheiro no comboleto. Aí nós vamos passando a disponibilidade para a tecnologia, a questão da banda larga, eu vou atender o pedido aqui. O mercado doméstico versus o mercado de exportação mostra como é que nós estamos defasados. nós temos o 7º PIB do mundo, mas o nosso volume de exportações em relação ao PIB nos coloca na 80ª posição. A qualidade da nossa exportação é de baixíssimo valor agregado. Ela não gera riqueza aqui, ela não gera emprego aqui. Quem faz colheita da soja hoje é máquina. Não tem ninguém plantando, não. Quem joga adubo é um aviãozinho que passa voando. A qualidade dos fornecedores locais eu vou passar também. E eu preciso também voltar para aproveitar e ter ganho do que foi falado anteriormente aqui é a qualidade das instituições de pesquisa também. Nós estamos em uma posição não tão desonrosa, mas pelo tamanho do nosso PIB nós merecíamos estar em um patamar diferente. Nós somos extremamente dependentes do setor público, o setor privado não adquiriu ainda a cultura de investir em pesquisa e desenvolvimento. A colaboração a universidade e indústria também nos deixa em defasagem com relação ao tamanho do PIB. A nossa disponibilidade de cientistas também. E eu gostaria então de retornar aqui para deixar como reflexão é o que nós queremos fazer desse Brasil a partir desse gráfico aí que diz que nós temos que comprometer 50% da nossa renda para pagar os serviços da dívida que os nossos administradores, os nossos políticos insistem em continuar rolando em vez de cortar gastos. Nós tivemos na educação um exemplo claro de como é que não se deve fazer. A educação superior, a educação fundamental o governo destina 6 mil reais por aluno ano. Esse número não é baixo, é 500 reais por mês. Ele não é baixo em lugar nenhum do mundo em termos percentuais, em termos aos PIBs. O mau uso dele, sim. O mau uso dele, sim. Se você colocar, por exemplo, que uma escola primária, privada, pode entregar um aluno estudando melhor do que o PUP por 500 reais, eu afirmaria que sim. No caso da universidade, a situação é pior. Porque você, para 2 milhões de estudantes universitários, nós estamos usando uma quantidade de recursos muito grande. Nós estamos alocando 4,8% do orçamento da educação contra quase 80 milhões de estudantes dos outros. Então, essa proporção é muito rigorosa. Ficam aí esses argumentos, gente, o que fazemos com isso aí? Ao fazermos aquelas distribuições ali, nós estamos fazendo a cidadania, nós estamos fortalecendo as instituições, nós estamos fazendo escolha, nós estamos sendo cidadãos. Retorno aqui também essa questão do peso de Brasília para encerrar e agradeço por ter me ouvido. Bom dia a todos. Por um lado, fica difícil falar depois do Chaves, porque ele parece que está virando um banco de dados ambulante. e, por outro lado, quer dizer, ficar fácil e, por outro lado, é difícil de como é que eu vou argumentar depois desse quadro aqui desesperador que você apresentou. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional do Rio Grande do Sul pelo convite de eu fazer uma palestra para vocês. Eu tenho, eu tive um momento na minha vida há uns 15 anos atrás, acho que foi por ignorância ou um ato de loucura que foi, eu acabei me envolvendo em projetos da segurança pública. E pelos números que o Chaves mostrou ali, eu entrei no meio de um desastre. E isso me fez refletir uma série de coisas. A primeira é que segurança pública é a atividade fundamental para uma sociedade. Antes dela, nada acontece. eu preciso ter segurança e a segurança traz exercício de cidadania para que eu possa ter uma vida econômica, para que eu possa ter desenvolvimento social, cultural, etc. E isso me espantou muito, porque no nosso país, essa leitura é muito pouco feita da segurança pública como uma atividade básica. A outra coisa que também me chamou atenção ao longo desses anos, é que eu fui buscar talvez num dos nossos mais importantes teóricos de administração, o Peter Drucker, num artigo que ele escreveu em 1980, não é nenhum livro, é um artigo, em que ele falava por que o serviço público não funcionava. ele fez um artigo em cima das reflexões dele, e eu fui buscar isso dizendo assim, mas por que a gente aqui não funciona? E me chamou atenção algumas questões que ele levanta que ele chama dos seis pecados, alguma coisa parecida. E uma das coisas que é fundamental, e por isso que a minha palestra talvez seja um pouco mais rápida, é que nós temos um problema no Brasil sério em relação à administração pública, que é o óbvio, mas que é o que é menos feito, que é a prioridade. Qual é a prioridade efetivamente da gestão pública no Brasil? E essa questão tão básica, tão simples e tão objetiva, é a que as pessoas menos falam, que as pessoas menos conversam. Qual é a prioridade da gestão pública no Brasil? E quando a gente se depara com o quadro, com a sociedade, as necessidades da sociedade, e a gente vê por que do Estado, por que da gestão pública, só pode ter uma prioridade na gestão pública, é o cidadão. Não há nenhuma prioridade acima desta figura chamada o cidadão. E, no entanto, nem sempre ou quase nunca se fala e se prioriza o cidadão. os projetos são megalômanos, os projetos são enormes, os projetos mostram, como o Chaves mostrou aqui, como nós gastamos mal o dinheiro no público, por quê? Porque nós não definimos bem as nossas prioridades na gestão pública. E a prioridade fundamental é o cidadão. Sem essa visão, não há modelo possível de gestão pública que funcione. Não é prerrogativa nossa brasileira, é no mundo inteiro. E, quando nós vamos para os países mais desenvolvidos, a primeira coisa que a gente observa é que há um respeito à cidadania, há um respeito ao cidadão, os serviços funcionam, nós entendemos por que existe administração pública e queria parabenizar a população de Gramado, a sociedade de Gramado e o governo municipal daqui que este sentimento eu senti aqui em Gramado. Há uma clareza quando a gente convive com o serviço público, com a rua limpa, o transporte funcionando, o trânsito sem complicação e a gente vê assim as pessoas a partir daí cuidam das suas casas, cuidam das suas propriedades, cuidam do que está no seu entorno e isso é um grande estímulo para a gente dar um salto de qualidade. Existe um teórico, um teórico inglês, um economista inglês chamado Putman, ele escreveu em 1970 um conceito que em inglês não tem uma tradução perfeita em português chamado civicness. O que é civicness? civicness é de cívico, seria o que seria para a gente próximo de cidadania, mas é um pouquinho mais, que é o quê? É a responsabilidade que cada um dos indivíduos assume do seu entorno e do seu papel na sociedade. Então é aquela coisa que a gente encontra em alguns estados e não encontra em outros que é a rua com algum problema e ninguém faz nada porque fica esperando o poder público. O civicness é que faz com que as pessoas se mobilizem, tomem uma iniciativa e ajudem a resolver o problema coletivo. Não que vá substituir a função pública, mas que vai demonstrar que aquele problema poderia ser resolvido com a solidariedade, com a participação coletiva e com o exercício da cidadania. Essa questão da prioridade em cima do cidadão é tão fundamental, gente, que é exatamente por isso que vocês viram os números que o Chaves apresentou aqui. Se a prioridade fosse o cidadão, eu tenho certeza, certeza absoluta que os nossos números seriam diferentes. Por quê? Porque quando o cidadão é prioridade, você não tem a produção das castas, você não tem a produção dos amigos, dos grupos, dos interesses que não podem ser explicitados, exatamente porque o cidadão não tem nenhuma prioridade na experiência de gestão pública no Brasil. E aí eu trouxe a minha palestra com esse foco. E a outra coisa, com esse foco. Por quê? Porque nós somos administradores. Nós somos os únicos profissionais que têm a obrigação de fazer uma leitura diferente do sistema de gestão. Só a nós cabe, isso é uma responsabilidade profissional, uma responsabilidade ética e uma responsabilidade de cidadania, de nós apresentarmos, explicarmos a leitura que nós fazemos diferenciada da gestão pública no Brasil. Eu, quando fui para a segurança pública, essa foi a referência que eu tive para continuar nessa atividade. Era uma... Era a leitura diferente da questão da segurança e da prioridade para o cidadão. E aí, quando nós falamos de novos modelos de gestão, seria muita, eu diria, não só prerrogativa, não só ousadia, mas também seria, assim, uma certa prepotência eu falar de um novo modelo de gestão. Não, eu quero falar nos princípios que devem orientar os modelos de gestão, qualquer que seja eles. Por quê? Porque não é uma questão técnica, é uma questão política, é uma questão de cidadania. nós temos que ter princípios que nos orientem nas práticas administrativas e nos atos de gestão. E aí, como é que aperta aqui que eu... Lá direito. Eu selecionei alguns dos princípios que eu acredito que sejam fundamentais para qualquer modelo de gestão que a gente construa. Primeiro, o cidadão tem que ser o foco. Não há política pública com legitimidade em que o foco não seja no cidadão. A outra coisa interessante é que nós estamos num mundo moderno, num mundo que todo mundo fala da velocidade da mudança, nos novos paradigmas, e que um deles é a questão da tecnologia. Não é possível, num mundo moderno, nós termos foco no cidadão descolado da tecnologia. Quando nós temos um fenômeno no Brasil, que são chamadas as ligações celulares, que no Brasil virou um fenômeno de como a população brasileira deu um salto de qualidade no seu comportamento no uso da tecnologia mais moderna. Como é também um grande exemplo brasileiro a quantidade de cidadãos brasileiros que declaram seu imposto de renda via internet. Então, nós temos alguns dados na nossa sociedade, na nossa cultura, que não podem ser desprezados, mas precisa ter o foco no cidadão. Então, eu tenho, eu preciso usar tecnologia o máximo que eu puder para favorecer o cidadão. E aí, a experiência que nós tivemos nas operadoras de telefonia foi exatamente por conta disso. O celular, ele potencializou o cidadão. O celular deu um instrumento importante ao cidadão. O celular focou no cidadão. Não é mais o telefone fixo que fica parado em cima de um escritório, em cima de uma mesa. Não. É o que dá poder de que eu posso ligar a qualquer hora, eu posso me comunicar, eu posso me distrair, eu posso ficar mais potente por conta do celular, porque o foco é o cidadão. A outra questão do serviço público, da gestão pública, é o seguinte, se você vai usar a tecnologia, se você tiver o foco no cidadão, você não pode excluir os meios de comunicação, os meios de comunicação, não a mídia, os meios que eu uso para me comunicar, que são os múltiplos meios de acesso. quando eu foco no cidadão, numa política pública, eu vou me preocupar como é que o cidadão vai ter acesso a esse serviço, presencial, por telefone, por internet, por celular, e todos os meios que sejam possíveis, mas isso só me motiva se eu tiver como foco o cidadão. A integração de serviços. um fenômeno interessante que eu observei é que quando você disponibiliza a tecnologia, dá acesso à população e a população começa a usar os serviços, quanto mais soluções, quanto mais resultados você puder obter dessa relação, você vai ter a integração, você só vai conseguir isso pela integração da maior parte dos serviços. por quê? Porque esse é o mundo moderno. O mundo moderno, a gente ouve falar que ele está montado, construído, ele se realiza através de redes. A gente ouve isso das empresas, as empresas, o setor privado, a área de tecnologia fala o tempo todo que nós estamos agora organizados em rede. Em rede, no serviço público e na gestão pública, nada mais é do que a integração dos serviços. Se eu não tiver muitos serviços integrados, eu estou desperdiçando recursos públicos num projeto mal definido. A outra questão é a transparência. Eu botei ali na minha palestra, na minha transparência, botei transparência barra feedback. Há um erro de conceito, aí mais uma vez, como é que nós, administradores, temos que fazer a leitura. Na gestão pública, transparência é uma ameaça. Quando, na realidade, a transparência é a maior ferramenta que a gente pode ter para ter o nosso feedback. Cada manifestação ou cada uso dos dados que eu disponibilizo vai me dar um retorno e um retorno poderoso, que é um retorno qualificado, que vai me dar um feedback importante. No entanto, na gestão pública, as experiências que a gente tem é de que transparência é um terror, é um horror, é um risco enorme a gente mostrar os dados para a população que é a depositária dos nossos serviços. isso é de um contrassenso absoluto. Por quê? Porque não há foco no cidadão. E a última coisa é a efetividade. Eu posso ter o foco no cidadão, eu posso ter o uso da tecnologia, eu posso usar meios de acesso, integração de serviço, ter transparência, mas nada do que eu faço se resolve. É a questão da efetividade. Entra, mais uma vez, o nosso papel como gestores, como administradores, de entender o seguinte, monta tudo isso, mas tem que dar resultado, tem que funcionar. E aí eu trouxe para vocês aqui para chamar a atenção de que essas coisas que eu estou falando, elas existem, elas funcionam, mas funcionam como? Como a sociedade está se organizando, sob uma forma de rede. E aí os serviços que eu chamei a atenção aqui, são quatro tipos de coisas. Um é o programa que eu coordenei lá no Rio de Janeiro, que já concluiu, chamado Programa Delegacia Legal, que foi a modernização de toda a polícia, modernização e informatização de toda a polícia civil do Rio de Janeiro, a operação Lei Seca, as experiências que tem em vários estados, chamado Poupa Tempo, e uma experiência que tem no município do Rio, que é do serviço 1746, que é a solicitação de todos os serviços públicos municipais. A Delegacia Legal, no ano de 2000, antes de 2000, era esse aspecto que vocês estão dando. Um caos. Só vocês olharem ali o policial sentado com a máquina de escrever, um balcão que quase bate no pescoço das pessoas, que mostra que o cidadão ali não tem a menor importância. Existia a burocracia terrível, que é aquela foto de cima, e tinha um problema muito sério, que era a questão das carceragens ligadas a delegacias. Que nós nunca nos preocupamos com isso. Sabe por quê? Porque nós criamos o modelo no Brasil de que preso pode ficar em delegacia. Não. Preso tem que ficar em unidade prisional. Delegacia é para atender o cidadão. Quando o cidadão sofre algum tipo de violência, ele vai à delegacia para registrar a ocorrência. O preso não é função de policial civil ficar guardando. A outra depois desse projeto, as delegacias. Aquela foto maior é que nós fizemos questão de fazer todo um projeto de preservação de todos os prédios que eram antigos e históricos em todas as delegacias do Rio de Janeiro. Foram 163 delegacias que nós reformamos, construímos, informatizamos. E, quando é uma delegacia nova, ela fica como aquela última foto lá da direita e essas duas fotos, a do meio e a da esquerda. Todos os modelos da delegacia, eles têm um layout interno que é exatamente igual em todas elas e as adaptações necessárias quando é uma reforma, quando é um prédio histórico ou quando ela é nova. Mas o ambiente interno é o mesmo de qualquer pessoa que vá em uma delegacia em Cabo Frio ou vai a uma delegacia na Baixada Fluminense, por exemplo. Nós usamos toda a tecnologia, então toda pessoa que é presa em flagrante ela é identificada imediatamente com fotografia e impressão digital, que era um dos problemas mais sérios de cidadania que nós tínhamos. No Brasil, as polícias usavam até bem pouco tempo fichas que tinham a fotografia grampeada e as impressões digitais. Eu tirava a fotografia, botava em outra ficha, mudei de figura. E era assim que muitos presos saíram do sistema prisional clandestinamente. A segunda foto ali de um balcão é que todas as delegacias têm um balcão de atendimento. É um recado, aliás, duas coisas, porta blindex e um balcão de atendimento. Para dar um recado à população de que, olha, não precisa ter medo para entrar. Você já olha lá dentro o que tem. e nós observamos que porta blindex ninguém bate para entrar. As pessoas entram. Porque é um convite as pessoas entrarem porque elas já estão vendo o que está lá dentro. Os ambientes são sempre daquele tipo. Aquele balcão é igual, a área de identificação é igual, aquela foto menor ali é o ambiente de trabalho dos policiais. E aquela sala que vocês estão vendo aquelas cadeiras é uma espécie de um auditório e uma sala de reunião porque as delegacias não tinham um lugar para fazer reunião com a comunidade. Então, neste projeto, o foco foi o cidadão. Seja ele policial, seja ele cidadão, seja ele uma pessoa comum. Em que aquele espaço, as reuniões sobre segurança pública eram feitas em clubes, em igrejas, em clubes de serviço, quando, na realidade, é uma função da unidade prisional acolher as pessoas que querem discutir problemas de segurança. Então, esse é um exemplo, a delegacia legal foi um exemplo que o foco foi no cidadão, usamos tecnologia, só para vocês terem uma ideia, tudo isso foi feito antes de existir Facebook, antes de existir Google, antes de existir... Era o tempo, ainda estava começando. Nem o Orkut tinha. Nem o WhatsApp. A internet era discada. Então, vocês imaginam assim o ato heróico que foi, inclusive com as operadoras de telefonia, porque a qualidade era complicada. Mas é um projeto que o foco é o cidadão, a tecnologia, a efetividade, foi um dado importante, porque tudo isso permitiu que integrar com o Tribunal de Justiça, integrar com o Ministério Público, etc. A segunda experiência é a lei seca. É muito interessante o fenômeno da lei seca, porque a lei seca, todo mundo fica apavorado de passar na lei seca, mas 90% da população aprova. É engraçado esse comportamento. A gente fica assim, tem lei seca aqui, não vou por lá não, porque lá tem lei seca, mas 90% da população aprova. É muito interessante. E essa experiência da lei seca, não sei se vocês observaram, se espalhou pelo Brasil todo. Qual é o foco principal da lei seca? É a bebida? A lei seca está querendo que as pessoas não bebam? Não. O foco da lei seca é o cidadão. É evitar que as pessoas morram no trânsito. Não é nem tanto o motorista dirigir embriagado. não. É evitar que as pessoas morram no trânsito, porque as estatísticas de trânsito no Brasil são calamitosas. A outra coisa interessante é que um resultado da lei seca é que 43% de motoristas dirigindo sob efeito de ólcool reduziu na análise que eles fizeram. Isso é um grande sucesso, gente. É quase a metade dos motoristas, as estatísticas mostrando que isso foi uma política pública focada no cidadão. E tem um efeito interessante da lei seca que ela se integrou com os órgãos locais, o DETRAN, as polícias, etc., e houve uma integração para ela poder funcionar. E o outro sucesso da lei seca é a redução de 28% das mortes de trânsito por 100 mil habitantes. A taxa por 100 mil habitantes teve uma redução de 28% das mortes. Houve efetividade, houve integração, o foco foi no cidadão e houve a integração de vários serviços. A outra experiência que eu também fui buscar é a experiência do Poupa Tempo. O Poupa Tempo, eu peguei o exemplo de São Paulo, que eu achei que era o mais bem sucedido. O Poupa Tempo, ele integra mais de 150 serviços num único local. Quem já teve alguma experiência de ir num Poupa Tempo, é um exercício da cidadania. A gente vai no local em que tudo que a gente quer foi resolvido porque eu não preciso ir no cartório, eu não preciso ir no DETRAN, eu não preciso ir na junta comercial, eu não preciso ir no Instituto de Identificação de Identificação de cada Estado, porque está tudo naquele local. É um recado claro de que é um projeto que o foco é o cidadão. Aí, o resultado, por exemplo, em São Paulo, eu acho até que esse número é maior, são 72 postos já de atendimento em vários municípios, tem uma média de aprovação acima de 90% em todos os postos de atendimento. não é aquele negócio de nesse posto funciona, no outro não funciona. Não, o serviço é todo integrado, ou eu saio de lá com o assunto resolvido ou eu não saio. Então, esse é um exemplo claro de que uma política pública focada no cidadão, a tecnologia, a efetividade, a integração, tudo isso acaba fluindo. E o último exemplo, Ih, pulou. Acho que o último exemplo foi pouco a tempo, faltou o município do Rio. Deixa eu explicar aqui. Deve ser, olha, isso aqui deve ter sido um ato falho meu porque eu sou carioca, estou nos governos do Rio, vocês não imaginam o desespero que nós estamos lá. Esse serviço 1746 é um serviço que toda a população do município do Rio usa serviços municipais, tipo poda de árvore, buraco na rua, recolhimento de, como é que chama, resto de obras, etc. Toda a limpeza urbana, iluminação, tudo é solicitado ali. Por incrível que pareça, ele já tem, ali vocês estão vendo ali os celulares, já tem, pode ser via celular, via aplicativo, mas 85% deste serviço ainda é feito pela ligação convencional, por telefone, falando, pelo teleatendimento, que é uma coisa que me chamou a atenção, apesar dos outros recursos, aí depois eu fiquei pensando, os outros recursos você tem que escrever, e no teleatendimento você fala, fica muito mais fácil. com essa apresentação, eu espero que a gente tenha, juntando com o que o Chaves apresentou, dos números dramáticos que nós vimos aqui, é que a gente está diante de um momento político no nosso país, que não tem como ser resolvido, a não ser que a gente realmente se conscientize de que nós vivemos numa democracia, de que nós precisamos ter representantes políticos com qualidades e com condições de representar exatamente os interesses da população. E os interesses da população hoje são claros, são tão nítidos, que é mostrado quando a gente vê que mais de 50% dos recursos ficam na mão do governo federal, como se ele fosse o único gestor legítimo para nos dar uma qualidade de vida melhor. Nós temos que botar esses recursos na mão dos estados e municípios, e principalmente dos municípios, para que a gente comece a estimular dentro dos municípios novas lideranças, novos interesses na melhoria das cidades, e a ligação direta do cidadão é primeiro e sempre com o município. Agradeço muito a atenção de vocês e estamos aqui dispostos às perguntas. Muito obrigado, César. Em verdade, há muitas perguntas, mas, dado o adiantado da hora, o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Não temos mais tempo, perderemos pela discussão, pelo debate, muitas perguntas dos colegas, que certamente, com a resposta dos dois panelistas, habilitaria muito o nosso debate. Pelo menos vocês se livram dos meus comentários, que eu estava doido para fazê-los. Muito obrigado, está encerrado. Obrigado.